Chuvinha boa. Chuva devagar e sempre. Tava previsão daquele tornado. Tornado não. Aquele negócio. Tornado. Aquele negócio lá. Aquele vendaval. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Mas a clã ainda tá desenvolvendo. Vamos ver se essa aqui vai pra frente. Essa aqui é difícil de encontrar essa planta aqui. Mas num florex. Comecei uma vez só comigo. Linda a planta. Bem diferente. Essa planta eu gosto também. Essa aqui é uma encicla. Mas ela é... Com certeza ela é híbrida com alguma coisa que é muito bonita. A flor vai ser só uma encicla. Tá. A encicla é a cordígera. Atropurpúria. Mas assim... É muito... É muito bonita a flor. Grande. Gigante. Esse aqui tá demorando pra vir. Esse agraeco. Mas ele dura bastante também. A planta ficou bonita. As minhas farinópolis que eu gostei ali embaixo. E o legal é que vai ficar sem florida essa parte aqui. Todo soltando ácido. Aqui também. Essa aqui é linda. Então é isso. Tô só pra dar um oi. Olha aqui que legal. A gente vê junto as coisas aqui. Amanhã tem mais uma valquiriana abrindo. Porque essa daqui... Vamos falar, né? Que maravilha essa cor. A forma... Vamos ver se vai melhorar. Mas a cor é linda. Por isso que eu gosto de valquiriana. Cada uma tem um tom diferente. Olha ali atrás. Mais um botão abrindo dessa rincolaelia. E essa rincolaelia aqui. Aristocrata. Maravilhosa. Com cheirinho bom. Cítrico. É isto. Vídeozinho rápido. Não esqueça de deixar um like aí pro Maurício. Tá bom? Acho que é isto. E essa aqui que eu vou filmar muitas vezes que eu amo essa planta. Cinco pétalas com a cacaiz. Tchau.